O que foi o bem sucedido que dá um alivro à população de São Paulo? Bom dia a todos da Rádio 52. É mais uma vez alegria voltar à cidade, agora de uma forma diferente. Da outra vez nós fomos questionados, quer dizer, nós, toda a polícia, em relação às ações que deveriam ser feitas. Só que desde aquele momento, o doutor Petsch, o delegado regional e municipal da cidade, ele já estava com algumas diligências formalizadas, entretanto precisaria mais de alguns dados, algumas provas probatórias, para que assim for desencadeada essa operação com várias prisões que foram feitas. Então essa presença, isso aí é uma resposta da polícia, pelo clamor da Sociedade Santa Cruz, que pedia tanto que isso fosse feito com a operação com a turma civil, para que assim diminuísse essa intenção, o trago de droga. Daí surgiu a ideia de colocar o mundo da operação perto do paraíso, que é um bairro tão bonito, de pessoas, na maioria, muita maioria, né, que moram com pessoas de bem, mas infelizmente, como todo local tem, um reduzido número de pessoas que se envolvem ali com tráfico de droga, mas que nesta manhã nós já fomos felizes, porque houve 12 prisões, tá certo? Das quais 11 foram maiores de idade, e um foi uma apreensão de menor. Houve também algumas apreensões de armas, de drogas, e de veículos roubados. E nós ainda estamos finalizando a operação, a operação está visitando, tá certo? E vamos aguardar mais alguns resultados daqui pra frente. Esses veículos, estava de posse nenhuma das pessoas para ele? É, esse veículo está de posse a um cidadão, chamado Fernando Assis Cavalho da Maceia, né? É um último roubado. Nós convocamos a delegacia especializada de roubido aí, que é a Detró, e nós convocamos também o delegado da especializada, do Poderão, que ele veio aqui com o historiador, tá certo? E foi provado já que esse gol, tá certo? O senhor ele roubava. O demais, nós vamos ainda averiguar sobre a origem, tá certo? Deste veículo. É um F4000 e um L200 vermelho. Além do gol dessa F4000 da L200, foram aprendidos algumas motocicletas, e ele tem um patrimônio bem avançado. É justamente, nós acreditamos aí a origem desse patrimônio, ele falou que era vender açougue, que também devia alguns carros, 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 carros. Porém, isso vai ser averiguado especialmente, né? Como é que eles falam de comprovar a existência da compra dos objetos, a certeza que era ouvido pela justiça. O que a pessoa faz é vender e apresentar a justiça. Todos que foram presos hoje vão ficar custodiados, porque eles estão ou mandados de prisão ou foram presos pagados. Justamente. Dos 12 mandados de prisão, dos quais 11 maiores mulheres, e um dia 3, um menor, tá certo? Ficaram aqui os homens e as mulheres, foram três, foram encaminhados para o CDP provisório extremo de Pernambuco. O senhor falou, o senhor falou da mulher, agora eu lembrei, e uma das mulheres estava com um monte de pedra do carro. É, uma das mulheres, as mulheres, o nome dela é Betânia, o senhor falou, Betânia, tá certo? É, Maria, Betânia, Lúcia, Lúcia, foi a peitora. Mais um, mais um, chegando mais um, agora 3, né? Também, isso agora é online, né? Chegou mais um, 3, agora, tá certo? Mais um, então já aumentou agora o número de prisões. E a mulher estava com a supernação genitária? Pois bem, nós trouxemos, é uma policial feminina, e aonde foi fazer a velha e massa de mulher, foi encontrar, sentar ela e o traje das orientadas dessa mulher. Tá certo, muito obrigado ao doutor José Carlos, da DPCIM, e ele foi um dos delegados que vieram comandar essa operação. Desde as 5 da manhã de hoje, foram presos Fernanda Cis Carvalho da Macena, conhecido como Fernando Açúgue, Manoel Patrício de Souza e Silva, de 30 anos, Paulo Luciano Gomes da Silva, de 22 anos, Francisco Antônio da Silva, conhecido como Zinho, de 44 anos, Diego Aloaí, da Costa Lima, 27 anos, José Wilson Fernandes, confessor, de 21 anos, esse foi pego com munição, Maria Bethânia Lúcia Medeiros Tagino, de 41 anos, Simone Meire Medeiros de Souza, de 40 anos, Francisco Canindé Reinaldo, de 33 anos, Sandra Maria Alexandre de Mello, de 34 anos, Aparecida Batista de Souza Rosado, 29 anos, além do menor, as iniciais JBFS, de 16 anos, esse o mandato de apreensão. Os delegados doutor Petros Antônio, José Carlos e doutor Demonteir Falcão, que é da Deprov, justamente a Deprov, a Deprov foi justamente para verificar a licitude dos veículos que foram apreendidos agora pela manhã, nessa mega-operação, que começou por volta das 5 horas. Hoje à tarde, às 15 horas, a Polícia Civil irá convocar toda a imprensa natalense para apresentar o resultado dessa operação para eles. Com as informações policiais, Carlos Maciel, direto da Nona DRP, aqui em Santa Cruz, para o Jornal da Manhã.